O M. Night Shyamalan é um cara excêntrico que gosta de passar essa excentricidade pras histórias dele e a série Servant do Apple TV Plus é um ótimo exemplo disso. Estou há quatro anos assistindo, é uma série difícil de ser entendida, mas ao mesmo tempo instiga a gente a correr atrás de explicações. Então acaba que eu, pelo menos, fico muito preso nessa história. E se vocês nunca assistiram, corre atrás pra assistir. Eu tenho até um vídeo que eu já falei sobre ela. Recomendo que vocês vejam depois. E quando o assunto é filme, né, cinema, o Shyamalan não tá nos seus melhores momentos, até porque Tempo não foi um filme muito ali bem falado, tanto pela crítica quanto pelo público. E eu tenho um vídeo também falando sobre o que eu achei de Tempo e se vocês tiverem interesse, depois também passa lá. Mas o assunto de hoje aqui é sobre o filme Batem a Porta, que é baseado no livro Oxalé no Fim do Mundo. E assim, o livro e o filme são diferentes, e eu vou falar um pouquinho sobre isso na parte com spoilers. Porém, Batem a Porta pode ser um retorno triunfal pro Shyamalan pra algumas pessoas e também pode ser só mais um filme pra outras. Esse filme, novamente, como qualquer outro trabalho do Shyamalan, vai dividir a opinião do público, mas, ao mesmo tempo, mesmo que alguns reclamem desse filme, ainda assim ele consegue atingir o seu objetivo e te deixa na ponta da cadeira enquanto você assiste. Então, vamos falar sobre ele nesse vídeo de hoje. Sem spoilers, no começo do vídeo, dá metade pro final com spoilers. Hoje eu vou falar um pouquinho melhor sobre o final, sobre o livro. Então, se você já assistiu, fica até o final. Mas, se não, vamos falar agora no começo. Sem spoilers, mas antes, já deixa o like, que eu aposto que você vai curtir o conteúdo. Se inscreve no canal no Botão Vermelho, que também é muito importante pra receber próximos vídeos de séries de filmes. E, claro, vai lá embaixo me contar se você precisa assistir nos cinemas um filme ou se você já assistiu o que você achou, o que você achou no final. Você gosta do livro, gosta do filme? Coloca tudo lá que eu quero muito ler. Em Batem a Porta, um casal e sua filha vão passar as férias em uma cabana remota no meio da floresta. Porém, eles acabam ali meio que sendo feitos de reféns por quatro estranhos armados que exigem que eles façam uma escolha impensável pra evitar o apocalipse. E a premissa do filme acaba girando em torno dessa decisão que eles têm que tomar. E, aos poucos, nós vamos descobrindo quem são todos esses sete personagens e como a história deles pode ser real ou falsa. A primeira coisa que eu tenho que dizer, antes de começar a fazer minha crítica, é que eu não vi nenhum trailer e eu também não sabia nem a sinopse quando eu fui assistir. Então, eu simplesmente sentei na cadeira do cinema e assisti o que eu fui assistir. Foi exatamente isso. E, assim, eu tive uma experiência mega positiva depois que eu saí da sessão do filme. Eu até ouso dizer que eu amei o que eu vi, porque a abertura do filme já começa ali de uma maneira intensa, entregando ali uma introdução muito boa que te prende já na história. Então, o roteiro não perde tempo pra introduzir os personagens. E é até uma abertura bem estranha, né, de uma maneira boa, porque eles conseguem construir a atmosfera ali assustadora do filme logo nos primeiros minutos. E, aos poucos, a montagem vai quebrando os momentos tensos e colocando pedaços da história de origem da família de protagonistas pra que a gente meio que se situe e se conecte com os personagens, já que nós vemos ali momentos tensos desoladores seguidos de momentos felizes e otimistas. Então, a forma com que o filme intercala isso é muito boa. A quebra que eles colocam, isso é muito positivo. E, além da montagem do filme ser incrível, a cinematografia também sempre brilha, porque o Shyamalan tem um método único de usar aí a câmera. Ele coloca meio que ângulos tortos, closes muito próximos da cara dos atores. Isso é uma marca registrada dele e ele faz com que esse incômodo seja necessário pra construir aquela sensação de apreensão que te deixa desconcertado. Então, é uma coisa que funciona pro propósito do filme. Sem contar que o elenco do filme também é ótimo. O David Bautista entrega uma performance envolvente e olha que eu nem gosto do ator, acho ele fraquíssimo, não consigo levar os trabalhos dele a sério. Porém, aqui em Bater a Porta, ele conseguiu ser gentil, imponente e compassivo e essa se tornou uma das melhores performances da carreira dele. A Nika Muka Bird e a Abby Quinn também são destaques positivos e vem da Sabrina e a Adrienne. Elas são ali duas mulheres amorosas que são colocadas em uma situação desesperadora e as performances delas ali vão deixar o público bem comovido. Eu, pelo menos, sou uma das pessoas que ficou bem ali, triste em alguns momentos. Porém, o Ben Aldridge é o grande destaque do filme porque ele vive o Andrew entregando ali um cara agressivo e contraditório que é completamente o oposto do Eric que é um cara mais otimista que consegue abrir os olhos pra verdade. E esses dois representam, basicamente, a humanidade. O Andrew aqui no filme representa os descrentes, né, e a escuridão enquanto o Eric representa os crentes que têm fé, ele representa a luz. E essa dualidade dos dois aqui no filme se torna ainda mais interessante por conta da imparcialidade e da pureza da Wann que é interpretada impecavelmente pela Kristen Kuei. Essa menina tem um futuro promissor em Hollywood porque, assim, só nesse filme a gente já consegue ver o potencial dela. Mas o ponto que eu quero chegar é que essa família representa um retrato dos seres humanos. Tanto que eu queria que o filme tivesse explorado mais a natureza desses dois pais, o conflito também entre o que é certo e o que é errado, o que é fato e o que é ficção. Eu senti que, às vezes, faltou uma ousadia quando o assunto era desenvolver melhor o roteiro. Mas a história em si, a premissa central e o desenrolar de alguns momentos do filme são tão espetaculares que, às vezes, essas questões são deixadas de lado e a gente olha mais por pontos positivos. Batem a porta é um bom suspense que consegue trazer personagens bem relacionáveis, fazendo assim a gente nunca escolher um lado e ficar ali no meio termo. E, claro, também o filme faz a gente se questionar o que a gente faria nessa tal situação. A direção, a fotografia e o conceito por trás da história também são pontos mega positivos. Eu até li o livro essa manhã antes de gravar esse vídeo. E as duas histórias são parecidas, porém alguns momentos do livro são bem mais impactantes que no filme. E eu quero falar sobre isso na parte com spoilers, né, para não estragar nenhum momento para vocês. Mas eu já deixo claro que o final do filme e do livro deixa você com uma situação de vazio por dentro, sabe? Mas essa sensação é algo necessário que vai agradar alguns e vai desagradar outros. Então vai ser a coisa decisiva para o pessoal sair da sessão falando bem ou falando mal do filme. Então, além desse filme ter um casal gay que vai trazer discussões e ter religião sendo abordada, o final ainda vai ser o ponto decidivo para tudo. É, vai dividir opiniões, mas eu curti bastante, espero que vocês assistam, me digam o que vocês acharam. E se vocês já assistiram, não esquece de ficar aqui, porque a gente vai falar com spoiler. Mas se você vai assistir, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante. Se inscreve no canal do Botão Vermelho. E claro, comentar lá embaixo se você pretende assistir. E se você já viu, fica aí comigo, porque vamos falar com spoilers. Então tá, a trama do filme apresenta quatro estranhos aparecendo na cabana de um casal gay, fazendo eles escolherem ali entre suas vidas e o resto da humanidade. Já que o apocalipse estava chegando e um deles ali tinha que ser morto pelo outro para que a humanidade fosse poupada. Essa premissa é doida, essa premissa é inacreditável. E eu mesmo não tiraria a vida de alguém pelo resto da humanidade, sendo bem sincera aqui com vocês. E o pior de tudo é que se eu salvasse a humanidade naquela cabana, ninguém ia saber que eu que salvi a humanidade, eu teria matado uma pessoa que eu gosto. Então, eu só salvaria a humanidade matando alguém que eu gosto se fosse na frente de um monte de outras pessoas. Mas ali naquela cabaninha onde ninguém ia poder ver, não ia fazer isso não. Assim, gente, eu gosto de fama, eu sou egocêntrico, me processem por isso, tá? Mas só mataria na frente de outras pessoas. Desculpa, pessoas que eu gosto, mas se acontecesse de escolher e eu precisasse ganhar fama, eu faria. E depois desses quatro cavaleiros aí do apocalipse apresentarem para os personagens principais essa maluquice toda sobre um deles ter que morrer, a gente vê uma das primeiras cenas impactantes acontecendo, que é a morte do Raymond, o personagem do Rupert Grint, que apareceu aqui como participação de um luxo porque ele foi um dos primeiros a morrer. Ele morre na frente de todos e logo depois dessa morte, uma praga cai na humanidade e vemos uma onda gigante engolir várias pessoas. Essa onda foi triste, matou muita gente, mas até é uma coisa que pode acontecer. Acontece muito, assim, coisas marítimas, ondas, enfim. Então, até esse começo do filme, os personagens estavam tipo, hum, é gravado, é cronometrado, blá blá blá. Então, o Andrew e o Eric, até esse momento, permanecem descrentes sobre o apocalipse. Enquanto isso, os outros três cavaleiros que sobraram continuam dizendo vocês têm que acreditar em nós, nós somos pessoas legais. Enfim, é difícil acreditar em uma história de apocalipse quando você tá amarrado em uma cadeira. Eu achei essa jogada aí do filme muito inteligente. Porque você nunca consegue escolher um lado, você fica, tá, o casal tava ali quietinho na deles, eles têm que escolher quem vai morrer, enquanto esse povo chegou aí e prendeu eles, quem eu escolho? Será que eu salvo a humanidade? Será que eu salvo uma família? O que vocês escolheriam? Coloca nos comentários, gente. Brincadeiras à parte aqui, eu tenho a minha escolha pessoal, eu brinco aqui no vídeo, né, óbvio, com vocês, mas, assim, eu não conseguiria matar alguém. E eu fico pensando, será que valeria a pena pela humanidade ou não? Coloca nos comentários, mas eu gosto dessa proposta que o filme te joga, sabe? Essa pergunta que ele te deixa na cabeça. Ele cozinha esse dilema moral que os personagens têm que vivenciar. E aos poucos nós vamos vendo que cada um dos cavaleiros ali representa alguma coisa. A fome, a morte, enfim, cada um deles representa algo que tá na mitologia que nós já conhecemos. Até as cores das roupas que eles usam é representação de algo. E diferente do livro, que a mitologia tá bem mais imposta e a gente sabe que Deus está fazendo tudo isso, aqui no filme isso não fica muito claro. Na minha perspectiva do filme, na verdade, fica até bem subentendido, mas a pessoa tem que até pensar um pouquinho mais, sabe? Tanto que eu interpretei o que eu vi no filme como mais ou menos assim. Ah, Deus tava entediado, daí ele falou, quem sabe fazer um joguinho psicológico com um casal gay. Então foi lá e fez acontecer esse apocalipse. Tanto que não fazia muito sentido pra mim os quatro cavaleiros terem que se matar pra soltar as pragas. E se eles não se matassem, o que que aconteceria? Será que não teria praga? Será que se eles não cortassem a cabeça não teria praga? Então, assim, tem umas coisas no filme que são mal explicadas, mas propositalmente pra gente começar a discutir e conversar sobre o porquê isso, o porquê aquilo. Como, por exemplo, se o Andrew e o Eric tivessem amarrado os cavaleiros numa cadeira ou amarrado em algum lugar e eles não pudessem se matar, os dias ficariam passando e ninguém ia morrer, as pragas não começaram a acontecer, o que que aconteceria no fim das contas? Então tem essa incógnita deixada aqui na história. E chegando na metade do filme, nós já conhecemos bem ali o Andrew, o Eric, a Gwen, que é a filhinha deles, a gente descobre como eles adotaram ela, descobre um pouco mais sobre o relacionamento dos dois. Isso é muito bem trabalhado, eu gosto dessa parte do filme de se aprofundar nos dois protagonistas pra gente criar uma relação maior com eles. E até mesmo o pouco desenvolvimento de alguns personagens secundários, né, no caso os quatro cavaleiros, conseguiu ser muito impactante em alguns momentos, como a morte da Adrienne, que pra mim foi ali bem pesada, porque ela fala sobre o filho dela e eu acreditei no que ela falou, me passou verdade, sabe, o que ela disse. Então, quando ela morre, eu fiquei muito chateado, eu fiquei, nossa, ela era só uma cozinheira e ela queria continuar saindo o que ela era. Mas essas vozes começaram a falar na cabeça dela o que ela tinha que fazer e acabou que ela fez o que fez. Então é uma coisa que pra mim funcionou muito, sabe. Tanto que quando a Adrienne morreu, uma praga foi solta, que foi o vírus que matou algumas crianças. Então ela tava falando a verdade no final das contas. E todos estavam falando a verdade ali, né. E depois da morte dela, a gente vê que o Andrew consegue fugir ali da cabana, entra dentro do carro, pega a arma, ameaça a Sabrina de morte. A Sabrina acaba sendo baleada e morre. E outra praga acaba sendo solta na humanidade. E esse é o momento que a gente vê vários aviões caindo. E eu gostei muito da forma como trataram as analogias e modernizaram elas, né. Porque a gente sabe como que essas analogias são. E elas não funcionariam nos dias de hoje. Mas, por exemplo, os aviões caindo foi uma coisa genial. Daí o único cavaleiro que sobrou foi o Leonard. Ele repete a frase da mulher do jornal na frente do Andrew e do Eric, comprovando pra eles que ele tava meio que certo. Aí eu fiquei até pensando, por que que ele não repetiu de outro jornal no começo do filme? Podia repetir todos os jornais? Porque eu aposto que eles acreditariam mais. Ou achariam que eles eram mais doidos. Mas dá pra entender minha analogia aqui, né. Daí passamos pra cena do banheiro, que gera ali uma briga entre o Andrew e o Leonard. O Leonard acaba saindo bareado. Ele quase morre. O Leonard pede pra todos irem pra fora, porque ele está com a arma na mão. Essa cena da arma até acontece no livro, mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente. E a gente tem aí o último ato do filme acontecendo. Quando o céu começa a ficar preto, o Leonard fala pros dois ali que ele precisa se sacrificar, né, que é o último sacrifício. É uma cena muito bem filmada, na verdade, porque não mostra em si o sangue. Eu gosto que o Shyamalan não coloca sangue. Ao mesmo tempo que eu gostaria de ver sangue, ainda assim, tendo a forma de dirigir dele. E antes do Leonard morrer, ele fala ali pros dois que eles têm ainda a chance de salvar a humanidade. E é nesse ponto que o Eric começa a repensar tudo que ele viveu nesse dia, alguns vultos que ele viu, e ele até começa a acreditar em tudo isso que esses quatro cavaleiros ficaram repetindo várias vezes. Mas ainda assim, o Andrew continua cético, porém o Eric convence ele de que ele está vendo o futuro, ele está vendo a Wann e o Andrew juntos, felizes, eles superaram. Então, ele tem que seguir em frente. E aí, o Andrew, amando do próprio Eric, mata o Eric. Pega o Wann, os dois saem da cabana, ali vem as notícias que tudo está passando, que o apocalipse acabou, já que os hospitais pararam de morrer. Gente, ele não tem. Os aviões pararam de cair. Está tudo voltando ao normal. Eu gostei que esse final confirmou que a Adrienne realmente tinha o filho, confirmou ali que o Raymond não era quem o Andrew pensava, que era o cara que bateu nele. Então, assim, o filme conseguiu amarrar as pontas soltas, de uma maneira que eu senti que o livro não conseguiu tanto. E, assim, no final das contas, não foi um final otimista e não foi um final pessimista. Foi um final vazio, um final que tem um vácuo ali no meio. É um final que representa a dor que os personagens estão sentindo. Tanto que a cena da música que a gente vê a Wann e o Andrew ouvindo, era a música favorita do Eric, que representa que ele está ali naquele momento, mas, ao mesmo tempo, que ele tem ali um vazio. A gente vê um lugar vazio ali no carro, que era meio que o lugar que era para ele estar. Então, a música que ele gostava representou a falta que ele faz ali naquele ambiente. Tanto que eles nem cantaram, mas eles continuaram ouvindo para deixar o espírito dele ali vivo, né? Uma coisa assim, tipo, vamos homenagear e sair daqui. E, claro, eles também devem ter pensado, meu Deus, olha quanta gente morreu porque a gente não tomou uma decisão. Isso deve pesar nas costas deles, sabe? Quando eles verem no telejornal tanta gente que morreu, na verdade, eles viram muita gente morrer naquele dia. Não deve ser fácil para uma pessoa. E aí os dois ficam em estado de choque ali, mas, ao mesmo tempo, o filme nos deixa uma pergunta no ar, que é, será que vale a pena eu ficar infeliz para a humanidade sobreviver? Será que vale a pena a humanidade sobreviver e eu ficar infeliz? Essa é uma coisa que fica aí no filme, né? No final. E também ficou outra pergunta, né? O que será que aconteceu para Deus querer colocar um apocalipse e pegar dois gays e uma asiática para decidirem aí o destino da humanidade? Será que Deus estava sem um reality show para assistir? Será que ele já tinha maratonado as séries dele? Até quero que vocês comentem aí o que vocês acham que aconteceu para Deus querer colocar um apocalipse e deixar a decisão na mão dos dois gays da asiática. Eu só sei que quando eu terminei de assistir a sessão do filme, o que eu mais ouvi era assim, meu Deus, os gays nunca podem ser felizes. Deus é homofóbico porque, olha, querendo matar os dois gays. Ou até mesmo, nossa, dois gays representando aí um filme, tentando salvar a humanidade, ele sendo a última esperança. O que houve de críticas, gente? Vocês não têm ideia. E antes de terminar o vídeo, eu acho importante eu falar sobre o livro, principalmente sobre os momentos finais, que é o maior ponto de diferença entre o filme e o livro. A primeira coisa que é uma grande mudança é que a Adrienne é baleada pelo Andrew na cena da arma. Aqui no filme a gente vê que a Sabrina está na cena da arma, mas no livro é a Adrienne. Daí o Andrew e o Leonard começam a lutar pela arma e a Wen acaba sendo baleada durante essa luta, uma bala perdida, que não foi um sacrifício. E sendo assim, por não ser um sacrifício, o mundo não seria salvo, mas a Wen já estava morta. E essa morte pesa nas costas do Andrew, do Eric, também do Leonard, que fica culpado. Ele gostava das crianças, ele tinha ali o time dele. Então é uma coisa que deixa ele pra baixo e a Sabrina também não fica nada feliz. Tanto que um pouco depois ela acaba matando o Leonard. Por não concordar com a morte da Wen, o que estava acontecendo também já estava irritando ela, então ela mata a Liene. Ela acaba levando o Andrew, o Eric e os dois levam o corpo da Wen junto pra pegar ali a chave da caminhonete do Redmond. E antes dela se matar, ela até diz pro Eric que eles ainda têm tempo de salvar a humanidade. E assim, ela vai pra cova também. E aqui nesse ponto a gente tem aquele dilema do Andrew e do Eric se questionando se é real, se não é. Os dois começam a dialogar juntos. Só que no final das contas, o Andrew fala bem assim, Ah, se o Apocalipse for ou não real? Esse Deus aí que tirou a vida da nossa Wen não considerou isso como um grande sacrifício? Porque pelo amor de Deus, uma garotinha de sete anos morreu? Ele fica puto de verdade. E esse é o ponto que os dois personagens jogam o grande foda-se pra tudo e fala que se foda o mundo e saem ali no carro e o livro acaba nesse ponto com eles ali tipo cagando. Ah, já matou a Wen mesmo? Deixa a gente vagar aí pela terra. E no final das contas, o livro nunca deixa claro se o Apocalipse realmente tava acontecendo, a gente só sabe que o céu tava preto mas a gente não sabe se o Apocalipse aconteceu ou não porque acaba nesse momento, sabe? Com os dois seguindo em frente juntos e é isso sofrendo, ficando de luto pela morte da Wen Já que no filme a gente vê o caos acontecendo a gente vê o caos sendo cessado quando o filme acaba Então tem uma resolução pra todo esse conceito e assim, é um final até menos doloroso do que o do livro porque o do livro, além da Wen morrer a gente vê a humanidade provavelmente sendo destruída e eu, Matheus, me considero uma dessas pessoas que estaria na humanidade então eu não queria ser destruída, eu não queria morrer e aí eu fico pensando meu Deus, cara, vocês podiam ter escolhido aí quem ia morrer brincadeiras à parte, tá? E pra finalizar esse vídeo, eu digo que esse filme vai gerar muitas discussões já repeti isso várias vezes aqui no vídeo mas eu acho bom trazer isso de novo e eu quero que vocês discutam nos comentários coloca a opinião de vocês o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram vocês acham que o filme é interessante? vocês acham que esse final foi legal? do livro foi melhor? me contem lá que eu quero muito saber o que vocês têm a dizer se vocês gostaram do vídeo, deixa o like que é muito importante e se inscreve aqui no canal pra próximos vídeos e séries de filmes, gente muito obrigado por assistirem, um grande beijo e tchau!